Na verdade, eu venho à tribuna nesta tarde, noite de hoje, apenas para fazer alguns agradecimentos. Nós, por todo o mês de março, tivemos uma articulação para tentar levar o time do Congresso. É um time que é composto por deputados federais e senadores. Inclusive, nós estamos sentindo a ausência de alguns senadores. Quem tem de lá é o senador Aécio Neves, mas hoje eu fiz uma convocação lá na Comissão de Constituição e Justiça e já apareceu. O senador Rodolfo disse que vai lá hoje à noite, hoje vai ter mais um treino de apronto do nosso time. E nós tivemos o prazer, nós fizemos o convite ao time do Congresso e tivemos o prazer de receber no nosso Estado, no Estado do Acre, no dia 29 de maio, a presença desse time. Foi um jogo beneficente que tinha o objetivo de arrecadar donativos para as pessoas que foram atingidas no mês retrasado pelas enchentes do Rio Acre. Foi uma festa bonita que, além de arrecadar aí, arrecadamos aí em torno de 360 cestas básicas e uma quantidade de 40 mil reais, nós conseguimos trazer um número expressivo de pessoas ao estádio Florestão. e foi uma alegria muito grande. Conseguiu trazer um pouco de alegria para o povo do Acre. Então, eu queria aqui, em meu nome, em nome do povo acreano, em nome daquelas pessoas que foram até o estádio, agradecer a todos os deputados federais, senadores, senador Aécio, que teve lá, teve que antecipar a ida dele ao Estado, mas foi lá, num gesto de muito respeito e de muito carinho pelo povo do Acre, teve lá a convite do deputado Márcio Bittar, a nosso convite, teve lá também presenciando a situação do nosso povo. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos os parlamentares. Não vou citar nome, que foi um número grande de parlamentares federais, 19 deputados federais, foi um jogo duro, o time do Congresso conseguiu vencer por 5 a 3, mas quem ganhou foi a torcida que foi assistir aquele grande jogo. Infelizmente, como nem tudo é alegria, nem tudo é festa, tivemos aí uma decisão, de uma certa forma atrapalhada, do governador do Estado, que não aceitou os donativos que foram, nós fizemos um convite à defesa civil do nosso Estado para que fosse coordenar e recolher, e o objetivo era que nós pudéssemos entregar aqueles donativos a defesa civil para que ela fizesse a devida distribuição dos donativos. Mas, para nossa surpresa, uma semana antes, a primeira dama do governo do Estado foi na televisão e disse que estava suspenso o recebimento de qualquer tipo de donativo, como se aquele apelo que nós fizemos aqui na tribuna, não só eu, mas como o senador Jorge Viano, o senador Aníbal, viemos à tribuna, pedimos socorro ao povo brasileiro, foi decretado estado de calamidade no município de Rio Branco, mais de 150 mil habitantes foram atingidos, e de repente a primeira dama disse que estava suspenso a arrecadação de benefícios. Então, eu achei que aquilo ali foi uma atitude muito pequena, infelizmente, nem tudo é alegria, ficava muito ruim, já imaginou, nós viessemos aqui na tribuna e dizemos, não, aquele nosso apelo que nós fizemos aqui ao povo brasileiro, às instituições, aquilo não era verdadeiro, aquilo ali era do brinca, isso ia ficar muito ruim. Então, nós sabemos que o povo do Acre passou por uma situação muito difícil, o governo do Estado cumpriu um papel importante, deu uma atenção, mas eu penso que qualquer ajuda que venha, seja lá de onde for, ela sempre será bem-vinda. Então, nós fizemos isso com o apoio dos nossos deputados federais e, graças a Deus, conseguimos fazer uma festa muito bonita. Queria agradecer também aqui, de coração, a minha companheira de partido, a senadora Cátia Abreu, que também atendeu ao nosso pedido, quando nós estivemos aqui na tribuna dessa casa, pedindo que ela nos ajudasse através da CNA, através do Senar, ajudando ao povo do Acre. E ela, de pronto, assumiu esse compromisso e cuidou dessa articulação. E, para a nossa grata surpresa, para a nossa satisfação e a nossa alegria, nós tivemos o prazer de receber, na segunda-feira passada, a doação de 11 mil litros de leite. 11 mil litros de leite e 520 cestas básicas. São cestas básicas que, com certeza, irão ajudar o povo do nosso Estado, principalmente aquelas pessoas que foram atingidas. Agora, aqui, eu queria fazer um registro especial. Queria fazer um registro especial de agradecimento ao presidente do Tribunal de Justiça, na pessoa do doutor Odair Longuini, que, diante da situação que nos foi posta, o governador não recebeu os donativos, o governador não recebeu a doação que foi feita pela CNA, junto com a parceria com o Senar. Nós procuramos o desembargador Arquilar, que nos orientou que nós procurássemos o presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Odair Longuini, e ele, de pronto, de pronto, nos atendeu, colocando o projeto cidadão à disposição para fazer a distribuição desse donativo. Então, eu aqui, de público, quero agradecer em meu nome, em nome dos deputados federais que estiveram lá no meu Estado, fazendo aquele jogo beneficente, em nome do povo do Acre, que ele colocou toda a estrutura do projeto cidadão para receber esse donativo. E ele me falava do cadastro que ele tem dessas pessoas, do trabalho que ele já faz, o trabalho social, que há muitos anos é um trabalho reconhecido por toda a população do nosso Estado. eles vão estar distribuindo esse donativo. Então, era isso. As minhas palavras aqui eram apenas de agradecimento. Não tenho nada contra o governador, não tenho nada contra ninguém. O que nós queremos era apenas fazer o que nós fizemos. Nós fizemos a nossa parte. Eu acho que, nesse momento, é o momento de cada um fazer a sua parte e nós, dentro das nossas possibilidades, fizemos a nossa parte. Quero agradecer também o apoio da Câmara de Vereadores do município de Rio Branco, que esteve lá presente, os vereadores que participaram da festa, os deputados estaduais que puderam estar presentes também, os nossos deputados federais que estiveram lá, deputada Perpetua, deputada Antônia Lúcia, deputado Márcio Bittar, deputado, os ex-deputados, o ex-deputado Zico Broseado esteve lá, o ex-deputado Chicão Brígido também esteve lá participando dessa festa bonita, de forma que o importante é que nós conseguimos ver o sorriso, a volta do sorriso do povo do Acre. Foi, assim, uma festa muito bonita, uma festa alegre, teve uma participação de todos os atletas que estavam ali presentes. E eu queria aqui, mais uma vez, agradecer de coração a todos, agradecer em especial a imprensa do nosso Estado, que fez uma cobertura maravilhosa, divulgou com antecedência esse evento, que fez o chamamento à população para que a população estivesse presente. Então, isso para nós é fruto de muita alegria e de muita gratificação. Então, eu queria aqui, mais uma vez, presidente, agradecer a todos, a todos que, de forma direta ou indiretamente, nos ajudaram para que nós pudéssemos estar realizando aquele evento lá na nossa capital, em Rio Branco. Agradecer o pessoal da PAI também, que fez uma festa bonita para receber o jogador Romário, Romário que tem um trabalho maravilhoso, deputado Lidenberg, né? O senhor também, já vi o senhor aqui nessa tribuna aqui. pedindo para que o governo federal dê uma ajuda especial, dê um tratamento para as a PAI do nosso país. O senhor que me disse que tem um carinho muito especial, o senhor que tem uma filha que é especial também. E o Romário, assim, tem rodado esse Brasil todo, num verdadeiro trabalho, assim, de um cidadão, de um ser humano que é sensível a essa casa. Eu, sinceramente, conheci o Romário nos campos de futebol, pela televisão, mas hoje eu conheço o Romário parlamentar, conheço o Romário cidadão, o Romário ser humano, uma pessoa do coração grande, uma pessoa sensível. E ele fez questão, deputado, o senador Lidenberg, de ir lá no meu estado fazer uma visita lá na sede da PAI e assumir alguns compromissos no sentido de ajudar o trabalho, não só da PAI de Rio Branco, mas também a PAI de Cruzeiro do Sul. Então, isso para nós é muito gratificante, saber que pessoas com Romário têm acessibilidade e interesse em ajudar essa instituição que precisa e muito do nosso apoio, que é a PAI do Brasil inteiro. Então, presidente, meu, muito obrigado. E, mais uma vez, obrigado a todos, a todos mesmo, que, de forma indireta, nos ajudaram nesse evento que trouxe um benefício muito grande para o meu estado.